Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Hoje nós vamos usar uma receitinha daquelas que vocês amam, super rápida, tá com 5 minutos e tá pronta. Essa receita é excelente aí, você vai receber uma visita ou quer servir uma sobremesa diferente, mas que seja bem rápida, com poucos ingredientes. Vou te ensinar a fazer hoje a cartola. Com essa receita você pode comer ela do jeitinho que sai do forno ou você pode também colocar ela, servir ela com uma bola de sorvete, fica sensacional, tá bom? Então espero que vocês gostem, se gostaram deixa seu like e me segue lá na rede social vizinha, porque lá a gente tem conteúdos exclusivos, dicas exclusivas, bastidores aqui do canal, enfim, um montão de coisa. Então recado dali agora, ó, vamos pra nossa receita de hoje. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma frigideira e colocar um pouquinho de óleo ou azeite, eu prefiro óleo nesse caso, tá certo? Deixa dar uma esquentadinha e vamos para o próximo passo. Aqui eu vou utilizar três bananas para a tamaduras. Já coloquei aqui elas cortadas em fatias, vamos deixar fritar de um lado, depois que ela estiver bem fritinha a gente vai virar o outro lado e deixar fritar o outro lado também. Depois que os dois lados estiverem fritos a gente vai colocar em uma travessa e a gente já vai pegar aqui o queijo e colocar por cima. Eu vou colocar aqui fatias de queijo mussarela, você pode utilizar também queijo coalho ou queijo minas, mas também fica muito bom. Então eu vou cobrir ela aqui toda com queijo mussarela. Depois eu vou levar ao forno, já está pré-aquecido, até essa mussarela derreter, uns 5, 10 minutinhos no máximo. Depois que a mussarela derreteu, eu vou colocar aqui por cima uma misturinha de açúcar com canela em pó. Aqui eu utilizei duas colheres de sopa de açúcar para uma colher de chá de canela em pó. E aí fica essa misturinha um pouquinho mais amarronzada. Se você gostar mais de canela, pode botar mais um pouquinho, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui por cima e está pronta a nossa cartola, gente. Muito fácil, poucos ingredientes e você pode servir assim mesmo. Sirva ela quente, tá? Porque se esfriar o queijo acaba grudando na banana, então é bom servir quente. Você pode servir assim, já é uma sobremesa maravilhosa. Ou você pode servir acompanhado de outros ingredientes também. Como por exemplo, sorvete que eu disse, né? Coloca a cartola quente, uma bola de sorvete gelada, fica muito bom. Dá para servir também com doce de leite. Enfim, usa aí a sua criatividade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram já sabem, me sigam para mais receitas. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.